Jô Soares 11 e meia, o melhor programa no seu fim de noite. Piru! Esse piru tá bêbado. Rapaz! Deixa eu ver um pouquinho também. Jô Soares 11 e meia, não vá pra cama sem ele. Hoje, no seu fim de noite. Para as limpezas difíceis, sapole o rádio, porque sapole o rádio termina com a sujeira, não é caro, e com ele a senhora faz a maior economia. Sapole o rádio, a prova de que a economia nem sempre é a base da porcaria. Sapole o rádio, pó, pedra e agora também líquido. É bom, é da Bombril. Contra gripes, febres e resfriados, aspirina C efervescente. Aspirina, porque você confia. C, porque é vitamina. Efervescente, porque age mais rápido e é mais gostoso. Finalmente, um comercial de remédio que vende saúde. Você acredita em assombração? O mundo estranho e misterioso das visões. Os caminhoneiros contam histórias de assombração que aconteceram na estrada à noite. Participações do padre Quevedo e do psiquiatra Paulo Galdencio. E mais, o sorteio dos signos e o lado mal da estrada. Clube Irmão Caminhoneiro Céu. Neste domingo, oito da manhã. Atenção, de hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de São João. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Trinta e um, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e oito, trinta e nove, quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e nove, cinquenta. Atenção, domingo, dia vinte e um, é o último sorteio da Telecena de São João. Você tem poucos dias para comprar a sua Telecena. Vá correndo aos Correios buscar a sua Telecena de São João. Ainda dá tempo de no próximo domingo você concorrer a cento e vinte milhões de cruzeiros no último sorteio da Telecena de São João. A Organização Mundial de Saúde adverte, uma entre cada dez pessoas no mundo morrerá até o ano dois mil e vinte e cinco por doenças provocadas pelo consumo do cigarro. Não seja você esta pessoa, ligue para o telefone que está no seu vídeo e peça Nicotisol, a solução de apoio do combate ao hábito de fumar. Vida longa com apenas dois gargarejos por dia. Peça já Nicotisol, um produto Bionet. Amanhã, a alegria toma conta da Praça Nossa. As aulas de dança com Vera Verão. Os homens me querem. O homem só quer você para ser diarista, faxineira. O Celso Russomano enfrenta a fofoqueira. Lola entrevista Rosana Starr. Mas acontece que o outro é muito macho, de um muito macho mesmo. O outro é separado. A Praça Nossa. Amanhã, logo após A Estranha Dama.